Olha, com prazer enorme que eu apresento pra vocês a fábrica de enxovais e presentes, porque aqui você tem o que você realmente merece, as camas que estão à sua altura, tá? Essa cama maravilhosa, ela já foi intitulada como cama de rainha, e eu me sinto até privilegiada, porque dormir nessa cama, gente, é um privilégio, é um sonho. Quem experimenta essa qualidade, olha, realmente fica apaixonada e não tem como vir a fã número um. Eu sou fã número um desse lugar, é um lugar muito especial, que tem kits maravilhosos como esse que você tá vendo. Esse azul aqui é um luxo, aliás, é uma estampa muito usada lá fora. Nova York é assim, festado de estampa floral e cachemir. E é aqui na fábrica de enxovais e presentes que você encontra. Enxoval com nove peças, floral ou cachemir, quatro parcelas de 18 reais. Imagina, uma cama linda como essa, quatro parcelas de 18 reais. Não existe. E tem o mais completo, que aí já é com jogo de banho, com 14 peças, nas mesmas estampas, a quatro parcelas de 29 reais, tá? Olha, enxoval king size. Pra você que tem aquela cama enorme, que tem dificuldade, eu sei que muitas pessoas compram uma cama super grande e depois falam assim, aonde eu vou encontrar um kit lindo? Achei pra você. Olha que luxo que tá, gente. Olha que toque, que lindo, que estampa. Muito bonito. Isso tudo é feito à mão. Aliás, aparecendo aí no seu vídeo, cuidado, capricho com o que é feito. É tudo feito um a um, à mão, tá? E esse kit maravilhoso, king size, completo com 18 peças, quatro parcelas de 59 reais, tá? Enxoval com 14 peças, você também vai encontrar aqui em estampas românticas, bem gostosas. Essa daqui tá um sonho, um doce de coco, né? Tem 14 peças, quatro parcelas de 41 reais. E o lindo cupido, quatro parcelas de 41 reais. Além disso, a fábrica de enxovais e presentes trabalha com short doll, camisola de seda, toalha de mesa, é uma coisa, gente, em devorê, tá? E tudo aqui você realmente compra com preço de fábrica, porque é como eu falei, é fabricação própria. E na compra de qualquer kit, você ganha um par de fronhas, como esse daqui que tá na minha mão, tá? Você vai chegar aqui e vai escolher, olha, o seu par de fronhas e leva pra sua casa, pra sua cama ficar ainda mais bonita, mais gostosa. Vem aproveitar, vem viver uma vida, cinco estrelas, uma vida de rainha como você merece. É, tem estacionamento, tem manobriça, tem segurança e eles aceitam cartão. De segunda a sexta-feira, das oito às seis, no sábado e domingo, das dez às cinco e meia, a rua Dom João Quinto, sessenta e sete, é a esquina da Gago Coutinho, até inverti a ordem, é na Gago Coutinho, um nove e meia na Lapa, mas é na Lapa, tá? Não vai se confundir. Pertinho do mercado da Lapa e o telefone é 0800 12 40 40. Se você sonha com uma cama maravilhosa como essa, já achou lugar. Fábrica de enxovais e presentes, é nota dez, vem.